O que é que vem agora, hein? Preso João Faustino por mandado de prisão após o estupro na cidade de Lagarto. O repórter foca, Luiz Carlos, vem de lá. Boa tarde! Mais um suspeito por estupro foi preso pela Polícia Civil do Estado de Segipe. No início da tarde da última quinta-feira, dia 5, os policiais civis, os agentes da Polícia Civil da cidade de Lagarto deram cumprimento de mandado de prisão em desfavor de João Faustino dos Santos, investigado pela prática de estupro de vulnerável ocorrido lá mesmo na cidade de Lagarto. A investigação foi presidida, foi conduzida pelo DAGV da cidade de Lagarto e o indivíduo agora está à disposição do Poder Judiciário. Segue no estúdio. É isso aí, estamos de volta com o programa Tolerância Zero aí, pela TV Atalete. Tomara que ele pague pelo crime que ele praticou. Porque nós vivemos num país de impunidade. Eu tenho dito aqui constantemente, e as pessoas ficam cobrando segurança pública, segurança pública, cadê a polícia? E não cobra as leis. Não cobra as autoridades. As leis, porra! Não adianta ter boa polícia se não tem uma boa lei para manter esses caras presos. Quer dizer, o cara que estupra, o cara que é pedófilo, o cara que rouba o país. Está tudo saindo, bicho. Todos eles indo embora. E tudo retornando, praticando o crime, ou pior do que o que praticou pela primeira vez. Então precisamos de leis. Então não fica falando besteira que a polícia não trabalha, porque não sei o quê. Diga que não tem lei, precisamos de leis. O juiz faz as suas leis, mas o juiz cobra as leis. O juiz é o que vai lá e ordena. Também não tem culpa de nada, quem tem culpa é os políticos. Que estão lá em Brasília, dizem que nos representam, cadê a lei? A história é essa. Então o povo começa a pensar a partir de agora. Comece a pensar a partir de agora. Quem é que eu vou dar aquele belo voto?